Uma peregrinação pelo deserto até o Rio Jordão para celebrar a festa do batismo de Jesus no domingo 8 de janeiro de 2017. Padre Neruã recorda que o lugar do batismo de Jesus é governado por Israel e antigamente era possível entrar apenas uma vez por ano com uma licença particular. Após ter ficado fechado durante décadas, foi reaberto ao público em 2012. Essa terra é terra santa para todo mundo, não apenas para os cristãos, mas também para os muçulmanos, os judeus e todo mundo, pois afinal das contas é a terra santa. Por isso é uma graça para essas pessoas que vêm não apenas de Jerusalém, mas também de Belém, Nazaré, Hamlá e do mundo inteiro para participar e estar aqui. Uma longa procissão se movimenta do convento do bom pastor a Jericó até a área sob controle militar. Aqui as autoridades civis e religiosas se encontram com a comunidade dos cristãos locais para continuar a procissão a pé. O percurso que leva ao lugar do batismo é uma estrada cuidadosamente cercada, pois está rodeada por campos minados. As imagens são sugestivas. Uma multidão que juntamente com o custódio da terra santa, padre Francisco Paton, o vigário custodial, padre Dobromir Yastal e o páreo de Jericó, Mário Rachite, continua a realizar a missão confiada à ordem franciscana, serem custódios dos lugares santos. Celebrando a missa no lugar do batismo de Jesus, os frades mantêm vivo o laço dos cristãos locais e dos peregrinos do mundo inteiro com esse lugar importante. Depois da oração à beira do Jordão e da bênção da água, foi celebrada a missa presidida por padre Francisco Paton, missa na qual o Evangelho segundo São Mateus conta o episódio em que Jesus pede a João Batista para batizá-lo. E assim que foi batizado, abriram-se os céus e se ouviu a voz do Pai. Esse é meu filho amado, escutai-o. Um momento especial da cerimônia foi o batismo de Jorge e Lucas, dois meninos das paróquias locais que receberam o sacramento com a própria água do Rio Jordão. Depois do Natal, esta é a festa em que Deus entrega o seu Filho a nós. Aqui nestas águas, aqui neste local, o Senhor se apresentou diante de nós como Filho de Deus e começou a sua vida pública. Por isso, celebrá-lo aqui, neste mesmo lugar, é também uma interpelação ao nosso batismo, porque devemos ser também nós anunciadores deste mesmo Cristo. Se a celebração é importante para os peregrinos e os estrangeiros que estão na Terra Santa, igual importância tem para os cristãos que vivem aqui. É uma grande honra e um grande orgulho para nós sermos cristãos na Terra Santa onde Jesus viveu. Pode ser que não consigamos compreender completamente o valor disso, mas no rosto dos turistas e dos peregrinos que visitam essa terra, vemos o quanto eles estão interessados nos eventos que nos falam de Jesus. E isso nos deve dar a motivação para compreendermos o valor dos lugares em que vivenciamos os mesmos momentos experimentados por Jesus Cristo. O desejo de todos é continuar aqui, à beira deste rio repleto de narrações bíblicas. Mas a peregrinação prossegue com a visita ao mosteiro grego ortodoxo, construído no Monte da Quarentena. O nome se deve à recordação dos 40 dias que Jesus passou no deserto antes do início da sua vida pública.